Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Essa é a primeira voz Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Aí vou a segunda Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor Fiesse a morrer Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Do que é feito daqueles beijos que eu te dei